Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas nunca. Vocês que querem acompanhar o canal Gourosinha Linda no Instagram é arroba gourosinha linda 58. Então gente, vamos embora aqui as nossas resenhas sem muitas delongas, né? Então, mais uma vez o que a Gourosinha falou aconteceu. Lembram daqueles babados que estavam saindo, né? Sobre a mulher do século XXI. Que ela falou, fez aquele mimimi todo que ia sair do canal. Cadê que saiu, gente? Voltou já. E demorou, né gente? Demorou, não tem outro meio de vida, gente. Então tem que ficar ali mesmo. Enganando os inscritos, colocando na cabeça deles uma vida que não existe, né? Enganando a família Margarina, né? Pois é, gente. Tem gente que é bobo, né? E agora, gente, ela tá parecendo até maquiada, né? Coisa que ela não fazia. Que estranho, né? Que estranho. Não sei por que a pessoa não assume logo o que é, né, gente? Qual o problema? O problema é mentir. O problema é trair. É enganar. Isso sim é problema, mas você falar a verdade não é problema. Sua opção sexual também não é problema nenhum. Vocês acham que a pessoa ia ficar sem a galinha dos ovos de ouro, gente? Claro que não ia. De maneira nenhuma, né? Voltar a dizer de novo. A mulher tá até usando maquiagem, gente. Ai, ai, como esse povo é contraditório. Eu acho é graça, gente, sabe? Bobo quem acredita no golpe deles. A mulher gosta de aranha, né, gente? E fica mentindo que gosta de salsicha. Hum, vai entender, né? E se o marido perdoou quem somos nós pra dizer alguma coisa? Que é botar na cabeça das pessoas, né? Que tem uma família perfeita, mas é só enganação, gente. Bobo é quem acredita. E ele é tão covarde, de uma certa forma, que ela não tem coragem, gente, de deixar os comentários ativos. Ela não tem coragem. Ela é uma tremenda de uma covardona, é. Uma covarde. A partir do momento que você bota a tua vida na medina, sabe? Você tá dando o direito da outra pessoa comentar qualquer coisa sobre você. A pessoa falta mostrar o útero, né, gente? E não quer ser comentada, não quer ser resenhada. E vocês sabem que as coisas chegam muito fácil nas mãos, nas minhas mãos. Por quê? Porque tem muita gente que conhece o canal. Tem outras pessoas que... É, tipo, que não gostam daquela outra pessoa. Já traz informações pra mim, entendeu? É assim. E essa Lidiane, gente, ela é uma pessoa muito difícil, viu? Muito difícil. Pelo que as pessoas dizem, ela é uma pessoa difícil e mentirosa. E mente muito fácil. E como ela tá mentindo aí pra vocês, né? Querendo mostrar aí a família Margarina. Tanto, gente, que quando eu falei, eu não botei... Eu não falei nomes. E ela veio lá colocar uma ficha inteira, uma carta inteira, dizendo que era mentira, né? O que estavam dizendo com ela, que ela era uma pessoa bem casada. Mas quando a pessoa é bem casada, a pessoa não tem... A pessoa não tem vontade de bucovar com outra, né? Não tem mesmo. Ah, e também, gente, teve outras pessoas que disseram assim... Ah, eu já tinha notado. É, gente, a gente nota. Não é pra conceito, mas a gente nota. Ela tem um jeito dela muito diferente, né? Muito diferente. Nada contra, gente. A única coisa contra que eu tenho é a pessoa enganar, querer mentir pras pessoas, que é uma coisa que, na verdade, não é. E eu não falei no nome dela, gente, mas se a carapuça pegou lá pra ela, então, né? Se a carapuça pegou, eu não posso fazer nada. Nada mesmo. Se o bobão perdoou, né, gente? Então, problema deles. Mas que foi avisado, foi que soube, foi. E eu não acho legal, gente, a pessoa ser usada, usar o marido, sabe? Usar o homem pra poder casar. Gente, vocês sabiam, gente? Que tem muita gente que usa disso pra enganar as pessoas. Tipo assim, ela engana por quê? Porque não gosta da fruta, né, gente? E quer que as outras pessoas digam que ela é casada por causa da sociedade. A pessoa tem que dar uma banana pra sociedade, gente. Uma banana, assim, bem grande, bem comprida, né? Pra quem gosta de banana. Porque eu falo isso aqui, tem gente que diz, Ai, você é preconceituosa, gente, eu não sou preconceituosa. Agora, eu não gosto de mentiras, não gosto de enganações. Pra que enganar as pessoas, né? Mentira tem perna curta. E você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana, né? Não engana. Tanto que agora, gente, ela tá andando maquiada, tá mais feminina, entendeu? Então, entendedores entenderão o que eu tô falando. Mas, essas pessoas aqui da plataforma, gente, que mentem, enganam os inscritos. Uma hora, a conta delas vai chegar, né? E vai ser muito triste, não vai ser muito bom. Por quê? Porque a lei do retorno existe pra todo mundo, gente. Tá? Se você engana uma pessoa, você pode ter certeza que mais na frente a outra pessoa vai te enganar. Aí, você vai ficar com a mão na cabeça e dizer, Ah, mas o que que eu fiz? Pra mim, tá passando por isso? Você não sabe, né? O que fez. Mas, quem recebeu, sabe, né? E o marido dela é um bobão. O marido da Lidiane, é assim, gente, que se escreve o nome dela? É um bobão, gente. É um... É um cara extremamente... Perturbado, né? Porque a pessoa que tá em seu sã, na sua sã consciência, não é qualquer coisa que vai levar ele na lábia, né? E o pior cego é aquele que não quer ver. Aquele que não quer ver. E traição, gente, independente de ser mulher com mulher, homem com homem, dói, gente, entendeu? Dói. Tem gente que gosta de ser usado. É o caso dele. Gosta de ser usado. Mas fazer o quê? Nem paciência. E lembrando, gente, que da outra vez eu não falei no nome dela. E ela se doeu. Então, se a carapuça pegou, então é porque é verdade, né? Então é porque é verdade. Pois é isso, gente. Se vocês gostarem, dá um joinha. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.